Paulo, Cerezo, Serginho, ganhou Serginho, grande oportunidade, foi calçado, Aldenir Vieira Mar, marca pênalti para o Atlético, 21 e 40 do segundo tempo, mais iza. Atenção, golaço, colocou muito bem, puxou o Renato realmente fora de esquadra, Atlético 1, Fluminense 0, 23 e 40. O Fluminense leva 140, olha o Fluminense, boa condição de Robertinho e o gol de empate do Fluminense, aos 37 e 37 do segundo tempo, Fluminense 1, Atlético 1, Robertinho.